Estudo de História Geral e falando um pouquinho agora da Baixa Idade Média. Só para retomar aí alguns conceitos que a gente viu, a gente estava colocando e apresentando como que se deu a formação do continente europeu nas últimas aulas, vimos a formação do Reino Franco e o processo constitutivo do feudalismo, como o modo de produção feudal se dá a partir da organização social do clero, dos nobres e dos servos, o processo de ruralização. Então todos esses mecanismos que a gente viu basicamente na Alta Idade Média como formação aí do território europeu como um todo, a gente vai ver os desdobramentos dele agora na Baixa Idade Média, que é o processo que começa a se dar as crises do feudalismo, as configurações de outros tipos de formações sociais, vamos ver o surgimento da burguesia medieval, das cidades, de uma sociedade mais monetarizada. Então é um novo processo, são novas configurações que vão se dar a partir de agora. Contexto antecedente. A gente viu que lá na Alta Idade Média, já no meio para o final, tinha o auge do processo do feudalismo, que acontece ali nos reinos dos povos, provindo dos povos germânicos. E aí a gente tem uma alta ruralização, as pessoas começam a desenvolverem os trabalhos nos campos. O feudo se dá como unidade produtiva, então a gente tem os mansos senhoriais, o manso servil, através da formação da unidade produtiva do feudo. O servo está preso à terra, então ele tem várias obrigações a cumprirem para o senhor feudal. Vimos o processo das obrigações a serem pagas para o senhor, como corveia, talha, até mesmo as obrigações a pagar a igreja, mão morta, dízimo. Então são uma série de fatores que fazem com que o servo não consiga pagar totalmente para o senhor feudal, fique extremamente endividado e fique preso à terra, basicamente, pelo resto da sua vida. O feudo, a gente tem as unidades feudais no campo, está muito separado da cidade e são estruturas abertas, são estruturas produtivas rurais, a imagem dos campos mesmo, tem o castelo, que é onde a nobreza se localizava, onde a nobreza morava, e tem ali os mansos, servise onde o servo trabalhava para o nobre, para o senhor feudal. A gente viu também o processo de fragmentação política, a relação de suzerania e vassalagem, a relação de doação de terras entre os nobres, fazia com que houvesse uma fragmentação do poder. A figura representativa do rei, ele estava lá mais como uma figura para representar essa estrutura estamental da sociedade, mas não atuava de fato numa governabilidade, não tinha uma autonomia assim como os grandes nobres, e a igreja tinha. Vimos também a participação da própria igreja, a igreja sai aí desse momento como a maior detentora de terras, a igreja é a maior instituição religiosa, econômica e política da Idade Média, ela que controla os pensamentos, ela que controla os conhecimentos, ela tem controle econômico e político em todo, em grande parte desse processo. A gente tem uma sociedade dogmática que não tem a formação de um pensamento crítico, Então, essas são as estruturas que marcam a sociedade feudal como um todo, principalmente já na metade da Idade Média. E aí a gente também vai ter a agricultura de subsistência, que faz parte dessa agricultura que não é levada ao comércio. As pessoas, os servos, plantam e fazem o trabalho para o senhor feudal, para a nobreza e para eles se manterem, apenas isso. E aí decorrente dessa estrutura, a gente vai ter um cenário que já vai dando início ao processo da Baixa Idade Média, que vai ser o aumento populacional. O contexto europeu nesse momento, já dando início à Baixa Idade Média, início do século XI, a gente vai ter um aumento populacional e uma relativa paz interna. A gente passava, já no começo da Idade Média, por algumas crises, mas já no final, a Europa como um todo, o continente europeu, consegue conquistar uma relativa paz, tanto de crises, quanto de guerras. Então, a gente vai ter essa relativa paz e, consequentemente, as pessoas, a população começa a crescer gradativamente. Lembrando que nessa época não havia métodos contraceptivos, que a igreja fazia com que as mulheres, principalmente as que tinham mais ligações com a igreja, que o casamento e a reprodução eram vistas com bons olhos, você negar algum filho ou ter algum método que interromper essa possibilidade de alguma vida era extremamente, e até os dias de hoje, extremamente contra os métodos da igreja. Então, a reprodução era muito importante. Então, a gente vai ter um descompasso entre esse aumento populacional e o crescimento de alimentos. A estrutura do feudo não está desenvolvida, a tecnologia de agricultura não está desenvolvida para suprir com a necessidade básica dessas populações que estão emergindo gradativamente. Então, a gente vai ter esse descompasso entre a produtividade de alimentos e o crescimento demográfico. Isso é fazer com que haja a fome feudal. É o momento do início da baixa idade média que começa o processo de fome feudal nesse território, principalmente, aclodindo a mais baixa camada que são os servos, que são os camponeses. Com isso, a gente vai levar o processo de êxodo rural. Os servos, eles vão começar a serem mandados embora exatamente pela unidade do feudo e aí eles não têm mais para como se subsidiar nesse território rural. A gente começa a sair dessas pessoas, desses camponeses, para as cidades. As cidades eram representações mais distantes dos feudos, elas ficavam mais aos centros dos territórios e dos reinos e elas eram construídas, elas eram fortificadas com grandes muros, grandes fortificações e aí começa esse processo de êxodo decorrente dessa crise do sistema feudal. A gente tem um descompasso entre o aumento populacional e a subsistência, a produção de alimentos dessas pessoas e aí a gente vai ter consequências que vai se deflagrar durante, permanecendo durante várias, não só para os camponeses que vão sofrer a grande parte da crise, mas também para outras camadas sociais, inclusive com os nobres. Os nobres, eles vão sofrer, alguns deles, vão serem vítimas da primogenitura, que é basicamente assim, quando uma pessoa nascia em família nobre, somente o filho mais velho ia receber as terras do herdeiro, do pai, no caso. E aí os outros, eles ficavam meio que relegados a isso. Então, essa parcela de nobres que estão relegados ao poder da terra, esse poder econômico, eles vão sofrer também com essa crise do sistema feudal, porque eles também não vão ter onde arrumar essas terras que vão estar extremamente escassas e vão servir agora para a subsistência exclusivamente da nobreza. então vai começar esse processo de saída dos camponeses para os grandes centros e a gente vai ter só alguns dos cérebros que vão trabalhar para esses nobres mais exclusivos e os nobres que são vítimas da primogenitura vão também sofrer com isso. É interessante pensar nesse movimento também, porque a gente vai ter agora a formação de uma outra categoria social o cérebro ele vai ser mandado embora do feudo praticamente e aí ele se torna ele não se torna nem mais um servo ele não é mais um servo que está preso à terra ele não é nem um nobre e o que ele vai ser? Agora ele é um homem livre porque ele não está mais ele não tem mais nenhum vínculo social nenhum vínculo econômico que vai ligar a sua formação a sua identificação então é nesse processo que a gente começa esse movimento de formação dessa categoria de homens livres que basicamente foram expulsos dos seus feudos antes que eram servos e foram expulsos e que vão se direcionar para os grandes centros urbanos nisso a gente vai ter nas cidades um movimento mais secundário de artesanato e comércio o artesanato e o comércio eles não existiram na cidade média eles existiram eles estavam lá mas com uma atuação secundária o que permaneceu vigorosamente durante a alta da média foi o feudalismo foi o sistema feudal que a gente viu nas outras aulas e aí a gente começa esse movimento de migração dos camponeses homens livres agora para a cidade onde estava ocorrendo o artesanato e o comércio em outras regiões a gente vai ter também uma localização chamada Rota do Norte que é a região dos Flandres a gente vai ter o desenvolvimento dos primeiros polos de crescimento do comércio então a gente vai ter um deslocamento para as regiões centrais do território europeu também para as regiões do norte com os primeiros polos que vão ter o crescimento do comércio a partir dessa migração dos camponeses que estão vindo da área rural que está sendo que está passando por uma crise aqui a gente vai começar um movimento nesse contexto que é assim o sistema rural está passando por uma crise a camada da nobreza está passando por uma crise e aí quem tem um poder para tentar ajudar a Europa como um todo a não se endividar cada vez mais a não quebrar de forma tão abrupta buscando possíveis soluções a igreja e aí é com a igreja que a gente vai começar ao início do movimento das cruzadas é aqui que as cruzadas entram a Europa estava passando por uma crise do sistema feudal estava havendo um crescimento demográfico nos grandes centros as cidades começavam a fazer as atividades de comércio mais intensamente agora e a igreja começa o processo de cruzadas para fazerem expedições em busca da reconquista da Jerusalém mas que nas cruzadas também se objetivava que houvesse a expansão do território europeu que houvesse uma possível possibilidade de atenuar essa crise do sistema feudal que a Europa ocidental estava passando então as cruzadas é um movimento importante porque ela não se dá só de cunho religioso é claro que foi a igreja que começou esse movimento que tem uma denotação de reconquista a Jerusalém mas que a gente vai ver também como consequência vai ter muita questão econômica e comercial que vão ser consequências desse movimento e aqui eu coloquei um trechinho que explica um pouco desse início de expedições ocorridas no início do século XI até o século XIII as cruzadas foram expedições militares realizadas pela igreja em direção ao oriente para reconquistar a terra santa quem está no oriente são os muçulmanos lembra que a gente viu o desenvolvimento e a propagação do islamismo eles formaram um império muito grande eles estão no oriente na península arábica conquistaram ali as regiões de Jerusalém da Palestina eles conquistaram o norte da África e também a região da península ibérica e foram derrotados pelos francos na batalha de Poitiers e aí a igreja vê os muçulmanos como uma ameaça eles são os infiéis e é nesse momento que a gente começa essas expedições militares realizadas por grande parte inicialmente pela nobreza e começa esse movimento de chamamento a igreja começa a chamar as pessoas para ingressarem nessas expedições então é no século XI que o Papa Urbano III pronuncia o seu discurso e esse discurso foi extremamente vigoroso as pessoas na época pararam suas atividades para ouvirem foi um discurso muito exclamatório para ouvirem o que o Papa tinha de pronúncia para saber o que ele estava pronunciando esse movimento esse esse fato foi denominado como concílio de Clermont então sempre quando vocês verem esse termo lembre que foi a pronúncia do Papa para chamar e convocar os cristões os cristãos a ingressarem nas expedições cruzadistas então o Papa Urbano III ele fez esse pronunciamento chamando os cristãos para ingressarem as cruzadas no geral elas duraram basicamente só um minutinho aqui gente deixa eu ver se está dando certo as cruzadas elas duraram oito expedições então foi no total de oito expedições só que a gente só estuda mais a fundo três delas porque foram as três mais importantes que geraram consequências mais importantes tanto para a Europa quanto para o Oriente também a primeira delas é importante a terceira e a quarta a primeira são a cruzada dos nobres então basicamente foram os nobres da grande estrutura militar da Idade Média que fizeram essa expedição e aí eles conseguiram dominar a região de Jerusalém e construíram alguns feudos alguns reinos nos moldes dos sistemas feudais dos feudos que tinham sido construídos na Europa Ocidental então eles conseguiram dominar Jerusalém através dessa primeira expedição que foi a dos nobres a terceira cruzada foi a dos reis ela tem um cráter mais diplomático não houve aí uma guerra direta a gente tem a participação dos reis da França da Inglaterra e do sacro império romano germânico e aí eles fizeram várias negociações e vários atos diplomáticos com a galera lá do oriente já a quarta cruzada e eu acho que ela é a mais importante das três é a cruzada comercial essa cruzada comercial ela foi liderada por Veneza que era uma região Veneza é uma cidade italiana né que estava com constante ascensão ao comércio então pensando aí na região geográfica de Veneza e da Itália como um todo ela está direcionada ao Mediterrâneo e aí vocês lembram que eu sempre estou falando regiões que estão perto do mar região que estão mais são mais litorâneas tem alta probabilidade né são regiões que desenvolvem muito comércio marítimo então por conta disso a gente vai ter aí um desenvolvimento muito forte do comércio na região da Itália e depois a gente vai ver que isso vai ser a questão embrionária para o desenvolvimento do renascimento comercial é basicamente o renascimento comercial se dá a partir exatamente desse comércio exclusivamente da desenvolvido pela quarta cruzada que foi a quarta cruzada comercial então a gente tem essas três cruzadas e pensando né em toda essa atuação da igreja católica apostólica romana no oriente a gente tem posições do cristianismo muito fortes a igreja não conseguia tolerar muitas coisas ao contrário da própria vertente do do islamismo a gente viu também nas aulas do império islâmico que eles não eles conseguiam subverter eles conseguiam dominar o povo mas eles não tinham uma intolerância tão grande quanto tinha a própria igreja católica apostólica romana então muitos historiadores já consideram que esse movimento inicial de cruzadas foi até o movimento de imperialismo mesmo da própria igreja então a gente vai ter aqui um outro dos movimentos que eu coloquei que são interessantes e que são apresentados também nos nossos estudos de história foi a cruzada dos mendigos e a cruzada das crianças a dos mendigos foi exatamente sobre o discurso de que essa população essas pessoas que estão relegadas aí à rua elas são pessoas que para ter o acesso ao céu elas precisavam de indulgências elas precisavam realizar uma atividade que 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 não seria favorável que seria diretamente favorável à própria igreja como tentativa de pagar aí os seus pecados e tentativa de suprir esse saldo com a igreja católica então através desse discurso religioso a gente tem o convencimento dessas pessoas para participarem das expedições com a convicção e com a promessa de que elas iriam para o céu fazendo esse ato aí de bondade para a igreja e para Deus eles conseguiriam depois ir ao céu então é um discurso religioso que tem base aí o convencimento para essas pessoas participarem das expedições e também vai ter a cruzada das crianças as crianças eram consideradas como almas puras então para ter uma efetividade e um êxito no processo de expedição é interessante que as crianças participassem porque tinha essa questão de pureza e de santidade que as crianças acabavam representando então dando uma resumida em alguns momentos das expedições do movimento cruzadista a gente tem um teor de misticismo e espiritualidade que impregnavam a época medieval e isso não só nas cruzadas mas como na época medieval como um todo mas é interessante ver que o quanto que esses pensamentos místicos e religiosos se direcionavam a atuação na prática ocorreu de fato esse movimento de cruzadas de crianças e de mendigos então é interessante pensar essa relação do pensamento dogmático do pensamento místico com a atuação prática da história como um todo aqui eu coloquei uma ilustração que mostra a cruzada das crianças é um pintor escultor francês e ele foi ilustrador também da divina comédia do Dante Alighieri e do Don Quixote então a gente tem uma ilustração que mostra o movimento das crianças participando das expedições e aqui a gente vê inicialmente uma pessoa carregando a simbologia da cruz a cruz é um movimento que representa a igreja católica apostólica e toda a sua simbologia de conformação do cristianismo aqui também mostra uma Cristo guiando os cruzados então a gente tem todo esse ideário de que a frente das expedições cruzadistas à frente dos guerreiros e nobres que estavam participando das expedições estava Cristo que a igreja tinha a ideologia cristã e que era através da expansão da fé católica que eles iam fazer toda essa questão de dominação e expansão do catolicismo aqui também mostra em muitos filmes quadrinhos mostra esse processo de expedição do movimento cruzadista os resultados das cruzadas como eu disse tiveram consequências muito efetivas principalmente para a Europa ocidental a gente vai ter que as cruzadas elas não resolveram os problemas estruturais da Europa ou seja antes das cruzadas a Europa já estava passando por uma crise do sistema feudal a gente tinha um excesso de populações no campus que estava migrando para as cidades a gente tinha grande fome feudal e elas não resolveram mas teve consequências significativas no processo comercial a gente vai ver que a região da Itália e das cidades de Gênova e Veneza desenvolveram o comércio e foram aí o embrião para o renascimento comercial a questão também da propagação da fé católica no Oriente então a gente vai ver que tem toda essa questão não só comercial e econômica mas o que mobiliza inicialmente a questão da fé e o papel significativo na mentalidade europeia porque muitos historiadores como eu havia dito consideram que esse movimento foi a primeira atuação imperialista da igreja católica foi a primeira atuação imperialista da Europa como um todo por mais que houvesse várias justificativas mas foi uma atuação imperialista em outro território que foi no Oriente Médio na região do Oriente principalmente e aí a gente tem essa mentalidade europeia de reconquista e imposição das concepções europeias aos outros povos e isso vai ser difundido não só na região do comércio que norteia o processo das cruzadas mas uma ocasião posterior por exemplo como as expedições marítimas de Portugal e Espanha na questão da colonização do Brasil por exemplo essa mentalidade europeia de colonização de imposição da construção do que está acontecendo na Europa e levar essa essa concepção europeia a outros territórios já pode né começar nesse momento ela já começa aí ao processo de reconquista da da Terra Santa né que é que foi que era Jerusalém mas que dá possibilidade para apreensar os outros fatores subsequentes do processo histórico como a expansão marítima de Portugal e Espanha só para a gente pensar que as coisas elas já vão começar a se desencadear dando aí o processo de colonização do povo europeu sobre os outros povos aqui eu coloquei um trecho que mostra um pouquinho né como que emerge esse processo aí de chegada a cruzada emerge pois como ponto de chegada de um lento processo que conduz a igreja no ocidente e aí a gente tem um discurso da não violência predominante até o século 4 ao uso sacralizado e meritório das armas então a gente tem aí o uso de armas e de instrumentos né que vai ser colocado através de uma concepção religiosa mas que né a gente tem aí a participação violenta e positiva da igreja nessas expedições e aí é essa dimensão sacralizadora que permite entender a cruzada como a guerra santa que a gente tem né por conta desse discurso de reconquistar Jerusalém e aí a gente tem uma certa um certo tangenciamento aos aspectos semelhantes lá da jihad que era o movimento né do islamismo de expansão do islã com efeito durante vários séculos a cruzada opuseram a cristandade e o mundo muçulmano pela posse de Jerusalém e dos lugares santos posse que ainda hoje é mobilizadora dos intermináveis conflitos né entre judeus e palestinos e aí a gente vê né essa associação até mesmo com o processo que foi desenvolvido no islamismo mas que a gente tem consequências disso até os dias de hoje e que a gente vai ter essa forte oposição ao povo né muçulmano muito pregada aí pela própria igreja católica aqui eu coloquei um mapa que mostra o processo de expedição cruzadista e aí apresenta as oito né eu tinha falado sete mas foram oito cruzadas é importante pensar na primeira na terceira e na quarta a quarta aqui que foi a comercial e aí vocês veem de onde ela sai que é de Veneza né colocando as rotas marítimas de comércio pelo Mediterrâneo e indo até o oriente aqui em Constantinopla então a gente tem toda essa formação aí das cruzadas né e como que se deu esse processo de expedição eu coloquei também um outro que coloca as principais as primeiras cruzadas né e as principais que a gente estuda e aqui eu achei interessante esse mapa porque ele divide o território sobre os domínios então aqui nesse território a gente está vendo aqui o domínio da igreja católica olha o tamanho do domínio da igreja católica na Europa como um todo e aqui a gente vai ver depois né vocês verão também nas expedições marítimas que eles estão a península ibérica está sob domínio islâmico e aí a gente vê também o domínio do islamismo dos muçulmanos que também é grande e é né bem vantajoso e bem significativo aqui a gente vê a conquista dos estados cristãos do oriente a partir da primeira cruzada a cruzada dos nobres então eles conseguem conquistar regiões formando aí reinos nos moldes feudais então aqui a gente tem a primeira cruzada a segunda cruzada a terceira que foi a dos reis né aqui a gente tem contato com os reis da Inglaterra com os reis do sacro império romano germânico e aí ocorreu aí um processo de diplomacia com o oriente e aí a gente vai ter a quarta cruzada que foi uma das mais importantes com relação ao comércio então vocês veem que a partir dessa rota comercial que vai ser desenvolvida aqui vai ter várias rotas que permanecerão após esse movimento cruzadista então achei interessante os dois mapas porque um mostra todas as cruzadas e o outro mostra mais especificamente as mais importantes e as regiões que estão sob o domínio e aqui a igreja ortodoxa grega do império bizantino que a gente estudou nas aulas anteriores interessante prestar atenção nas regiões que estão sendo dominadas nesse momento e aí a gente vai dar início agora aos renascimentos no processo da alta idade da baixa idade média o que ocorrerão basicamente três renascimentos o comercial o urbano e o cultural o cultural ele é muito um pouco mais vasto ele foi muito influente então a gente vai ver nas outras aulas como que se deu o cultural mas o renascimento comercial e urbano veremos veremos hoje a gente começa nas regiões portuárias italianas por conta da quarta cruzada e aí a gente tem veneza e itália como os principais centros agora de polos comerciais e também a gente vai ter decorrente disso o império marítimo italiano que vai monopolizar o comércio é só falar uma coisa gente que eu acabei esquecendo os termos eu sempre falo da terminologia do processo histórico o termo renascimento ele não é considerado correto mas os vestibulares eles acabam ainda cobrando o termo renascimento tanto comercial quanto urbano quanto cultural por que não é correto por conta de que há a ideia de uma nova nascença é como se na altidade média que a gente estudou anteriormente não tivesse havido o comércio não tivesse havido as cidades mas não elas estavam lá mas de uma forma bem mais secundária e a ideia de renascimento faz com que a gente se remeta ao império romano porque está renascendo o comércio que foi desenvolvido no império romano e que foi por exemplo derrotado ou excluído durante a altidade média mas na verdade não aconteceu isso aconteceu apenas uma atividade secundária a gente tem o deslocamento das populações para a área rural e atividade agrícola agricultura de subsistência como principal atividade então assim acaba ocorrendo um erro de conceitos mas que o vestibular ainda prefere utilizar isso até por formas didáticas então a gente tem aqui o renascimento comercial e ele começa nas cidades portuárias italianas configurando a Itália e essa região como uma monopolização do comércio eles conseguem ter várias atividades várias trocas com o oriente e eles colocam o império marítimo italiano então nesse momento a gente vai ter as trocas de vários produtos que vão ser provindos da região oriental lembrando assim que os árabes eles conseguiram desenvolver várias técnicas de produtos eles conseguiram desenvolver várias técnicas agrícolas científicas da medicina então eles eram extremamente mais desenvolvidos que os próprios europeus do ocidente é interessante pensar isso porque a nossa concepção assim quando a gente estuda a Europa é que ela sempre está mais avançada que eles sempre estão mais adeptos às mudanças às transformações mas não na verdade o que a gente tem é um conhecimento muito europeizado do que foi né os povos europeus e acaba negligenciando a participação e a existência de outros povos como que foi o mundo islâmico então nesse momento os islâmicos eles tinham altas técnicas e os produtos que não existiam na Europa então a gente vai ter produtos orientais que vão vir diretamente do oriente que será o café o marfim as especiarias perfumes tecidos esses produtos não existiam na Europa principalmente também as especiarias porque assim as especiarias elas têm uma uma denotação muito vista com que elas vinham mas por conta da a importância dessas especiarias era para preservar os alimentos era para fazer determinada coisa mas na verdade a importância desses produtos se davam porque não existia na Europa então quando eles começam a entrar no continente europeu eles ganham uma importante notoriedade não porque eles faziam isso ou aquilo mas é porque na verdade não existia e aí eles vão comercializar comercializar também com outras regiões o açúcar o arroz o algodão destacando aqui o açúcar porque vai ser um produto novo que vai modificar a construção e a constituição da sociedade então esses produtos vão começar a entrarem na Europa através desse comércio marítimo principalmente do território italiano das cidades mais importantes mais importantes que a Veneza e Gênova a região dos Flandres que é uma região mais do norte da Europa também vai ser vai ser parte do renascimento comercial mas aí a gente vai ter relações mais voltadas para o artesanato relações mais de comércios mais fechadas não voltadas aí para a realização de um comércio marítimo então basicamente a gente vai ter duas regiões que vão ser propagadoras do comércio marítimo a região da Itália regiões portuárias ao sul e a região dos Flandres com o norte da Europa então no norte da Europa a gente vai ter associação de comerciantes os rances os rances que fala que vão começar a juntar essas regiões do norte Inglaterra Ramburgo essas regiões que vão começar esse processo de associação entre os comerciantes a Inglaterra nesse momento ela vende lã e importa produtos da região dos Flandres então toda essa região do norte da Europa vai começar esse processo de associação e de comércio entre esses grupos de comerciantes e aí eles formam a Liga Ranceática que aí vão passar a controlar o comércio do norte e do báltico da região do mar báltico então a gente tem essa Liga Ranceática mas para ter uma organização mais efetiva do comércio para as coisas não ficarem tão jogadas assim então é interessante pensar que está acontecendo um movimento de comércio no norte da Europa e um movimento de comércio mais marítimo no sul que é na região itálica da região da Itália então é essas configurações sociais e estruturais desse movimento europeu que dá o processo de renascimento comercial aí a gente vai ter os dois polos de comércio o italiano e o germânico e aí vai ter um movimento interessante que é a ligação dessas rotas como é que vão se dar essas rotas vão ser feitas por vias terrestres por rotas terrestres e aí eles vão se convergir eles vão se encontrar bem no centro então os comerciantes alguns vão sair do sul da Itália e outros vão sair do norte da Germânia da região germânica ali da região dos Flanders e aí a gente vai ter o encontro deles na França a França vai ser basicamente a região intermediária entre esses dois polos e aí na França ocorria as feiras e aí é nas feiras que eles vão trocar produtos basicamente a Itália vem com todas as especiarias todos os produtos ali vindo do oriente o açúcar os germânicos da região do norte eles vêm com algodão com a lã então a gente vai ter nesse momento na França central aí no centro da França a realização das grandes feiras e aí para ajudar nesse comércio que está ocorrendo no centro que é na França a gente vai ter necessidade de uma atividade bancária para conseguir coordenar esse processo e aí vai começar o desenvolvimento da moeda no caso letras de câmbio que são títulos que as pessoas que os comerciantes vão começar a adquirir para dar direito a saque de moedas e aí eles vão começar esse processo para monetarizado para conseguir comercializar nas feiras que estão acontecendo aí nos centros principalmente no centro da França então a gente já tem um desenvolvimento de uma sociedade monetarizada a partir dessa necessidade de regulamentação do comércio e as letras de câmbio já é atividade bancária geral que vai dar a possibilidade desses comerciantes de realizarem suas trocas nas grandes feiras aqui eu coloquei um pouco da liga ranseática e as rotas comerciais tipo é muita coisa né gente mas assim só para ter uma visão mais ampla da rota comercial que está acontecendo na Europa então é uma mudança é um dinamismo comercial muito grande então aqui a gente vai ter as estradas as rotas terrestres aqui a gente vai ter as principais feiras acontecendo principalmente no centro da França as cidades ranseáticas aqui no norte e os centros bancários mais voltados para a região da Itália aqui a gente vai ter as rotas de Veneza e de Gênova com relação aqui ao comércio com o Oriente que continua acontecendo a partir da quarta cruzada não esqueçam disso e aí vai ser essa dinâmica no geral então aqui a gente tem a produção né a inclusão dos produtos que vem do Oriente para a região de Veneza aí consequentemente esses produtos vão para as feiras para as grandes feiras e aqui tem as cidades ranseáticas que vão controlar lembra o comércio que está acontecendo aqui no norte então a gente vai ter toda essa região do norte com a Inglaterra que produz lã com a Bélgica também aqui mais ao norte então a gente vai ter toda essa região aqui que vai configurar nas grandes feiras e no comércio e no renascimento comercial como um todo na Europa então aqui ele coloca a área de atuação de liga ranseática com as principais rotas comerciais da Baixa Idade Média note que a liga ranseática cujo eixo era o mar norte teve uma vasta atuação de fato teve uma vasta atuação verifique também o forte vínculo entre o desenvolvimento comercial e a urbanização a gente vai ver agora posteriormente o renascimento urbano então eles estão muito juntos a gente estuda separado por uma questão didática mas tudo acontece muito junto e aí daqui a uns séculos daqui a uns tempos vai acontecer o renascimento cultural também então são várias mudanças que estão acontecendo na Europa ela começa um processo muito conjunto de renascimento urbano cultural e comercial isso em todo o processo da Baixa Idade Média aqui eu também coloquei um mapa que mostra o comércio europeu do século XIV mostrando as feiras é basicamente igual mas só para ter uma visão mais ampla da região aqui ele coloca as rotas também na Índia e essa complexidade também que era o comércio na Europa aqui eu coloquei a formação das cidades as cidades foram o principal polo de revivencimento do comércio então aqui as cidades a gente pode ver que existiam várias fortificações que fechavam as cidades as cidades elas não eram abertas assim como os feudos assim como a área rural então a gente vai ter instalações bem altas fortificações bem rígidas que vão configurar a formação das cidades e aí aconteciam as trocas nas feiras nas grandes feiras aconteceu esse movimento de trocas e aí a gente começa a falar um pouquinho do renascimento urbano aqui eu coloquei uma frase que fala um pouco desse processo o ar da cidade toma o homem livre o homem livre o homem livre que saiu do campo o antigo servo que estava passando fome que não tinha mais possibilidade esse homem livre ele vai chegar à cidade e o que é a cidade são os burgos burgos eram os nomes anteriores que davam às cidades que significa fortificações travessia dos rios ou elevações então os burgos eram os nomes dados às cidades quando o homem livre quando o servo que sai do feudo chega lá então eles vão para os burgos e aí é por isso que o termo burguês vem e é por isso que se dá o termo burguês na verdade burguês vem de burgo que era a denotação anterior da cidade então nesse momento a gente tem a formação do burguês quem que é o burguês é o homem livre que está morando na cidade e que posteriormente vai fazer a categoria vai formar a categoria burguesia burguesia medieval que é essas pessoas esses moradores das cidades então aqui a gente vai começar o movimento que as cidades vão começar a reivindicar a sua autonomia porque mesmo que elas existissem lá na alta idade média elas pagavam várias indenizações pagavam pagavam vários impostos aos feudos aos senhores feudais à grande nobreza então a gente vai começar nesse momento com essa participação populacional muito grande com esse comércio crescendo de forma desmedida ao movimento de autonomia das cidades e aí eles vão formular uma carta de franquia que é basicamente dando aí mais autonomia isenção de taxas para esses burgos para esse movimento que está acontecendo agora e aí a gente vai ter com isso um movimento chamado movimento comunal que é basicamente o apoio aos comerciantes e esses burgueses no caso agora vão começar a pedir apoio à nobreza vão pedir apoio para o rei para que haja de fato essa autonomia de liberdade jurídicas de liberdade tributária militar administrativa então esse movimento comunal foi exatamente essa participação e essa mobilização dos comerciantes das pessoas que estavam nos burgos nas cidades pedindo ajuda para o rei assim olha vocês tem que ajudar a gente porque não está dando mais para ficar sem autonomia para ficar sem condições legais jurídicas para desenvolver a cidade a gente está passando por um movimento de renascimento comercial claro que eles não sabiam mas tendo uma visão assim mais de fora e aí eles começam e de fato o rei ele consegue dar um apoio para que haja essas autonomias e aí a gente vai ter também a formação nesse meio urbano de guildas as guildas elas tinham objetivos de agrupar os negociantes locais então em determinadas regiões para garantir o monopólio do comércio então por exemplo na região dos Flandres por exemplo no norte era juntado em guildas então os comerciantes locais daquela região eles formavam as guildas para garantir o monopólio do comércio o comércio de determinado produto o comércio de um um produto que está sendo construído ali né a gente vai ter também nesse momento a formação de um novo tipo de novo tipo de trabalho mas um desenvolvimento mais específico do artesanato as corporações de ofício elas são um movimento pertencente ao renascimento no processo de renascimento comercial e urbano que dão monopólio da atividade econômica de um determinado produto a gente vai ver que as corporações de ofício elas têm uma rígida hierarquia vão ter vários setores que vão compor a corporação de ofício mas que vai fazer com que um produto que está sendo produzido por um artesão por exemplo ele não seja produzido por outro não haja uma livre concorrência por exemplo de mercado que a gente vive hoje a gente tem uma especialização muito grande do trabalho o artesão ele tem um processo muito rígido porque é um processo não tão rápido como o que a gente vê hoje mas é um processo que cada vez mais ele vai se aperfeiçoando então a gente vai ter a reunião dos trabalhadores por especialidade estabelecendo para os seus membros exclusivamente de produção e definindo os padrões de trabalho aqui eu coloquei basicamente o processo das oficinas e a organização desse trabalho artesanal e na corporação de ofício a gente tem basicamente essa divisão aqui que eu coloquei em cima quem está na hierarquia quem manda são os artesãos e os mestres eles que detêm o maior conhecimento da realização e da produção de um determinado produto por exemplo de tecido de um sapato de algum utensílio assim de vestimenta então os artesãos e os mestres eles detêm esse conhecimento e aí tem os inferiores a eles que são os jornaleiros ou os companheiros e por último os aprendizes então a gente tem essa hierarquia de administração e de organização do trabalho na corporação de ofício que vai configurar o trabalho artesanal como um todo e aí esses conhecimentos eles eram passados um aprendiz conforme o tempo fosse passando ele poderia se tornar um jornaleiro e depois ele poderia se tornar um mestre isso com o tempo era possível o que dá a possibilidade de uma mobilidade social uma mobilidade social mais acentuada o que não acontecia com o servo lá na alta idade média é claro que o processo era bem difícil demandava tempo mas não era impossível ele conseguia ter adquirir esse conhecimento ao longo do tempo e se tornar posteriormente um mestre aí aqui a gente vai ter algumas vertentes que vão configurar também esse renascimento urbano o renascimento urbano a urbanização e o comércio eles eram baseados na filosofia escolástica que fazia com que o lucro e a prática da usura fossem considerados como pecados capitais isso é uma ideologia mais voltada a questões religiosas e questões da própria igreja isso fazia com que não houvesse uma produção excessiva que as pessoas não o produto que as pessoas produziam os artesões produziam uma camisa por exemplo eles cobravam exatamente o preço que foi gasto na produção daquele produto não havia ideia de lucro que é a base do capitalismo atualmente mas aqui não aqui a gente tinha a prática de usura e a usura é você cobrar juros você emprestar um dinheiro por exemplo e cobrar juros depois caso a pessoa demore para pagar essa ideia de lucratividade de juros eram práticas de eram considerados pecados então a gente não vai ter um desenvolvimento tão de um comércio tão voltado à questão monetária e mais parecido com o que a gente tem hoje por conta dessa filosofia escolástica é claro que isso vai mudar quando a gente for ver a transição do feudalismo para o capitalismo isso não vai fazer mais sentido e a gente vai começar outra dinâmica econômica então as corporações de ofício elas consideravam justo o preço elas cobravam aquilo exatamente que foi gasto na produção e aí a gente já tem a formação da burguesia medieval e aqui eu quis destacar medieval porque essa burguesia não é igual à burguesia lá do século XVIII lá do século XIX que a gente estuda decorrente do processo das revoluções burguesas aqui a burguesia medieval é exatamente o conjunto de habitantes dos burgos das cidades mercadores artesãos e banqueiros enriquecidos no caso da questão monetária e das trocas nas grandes feiras que aconteciam então essa burguesia ela é diferente da burguesia que a gente vai ver na construção dos séculos posteriores principalmente do século XVIII eu estou falando isso porque ela nasce aqui a burguesia nasce aqui mas ela se torna diferente a burguesia já nasce aqui na Baixa Cidade Média com tudo que a gente viu a participação nas cidades a questão do homem livre a liberdade é algo que vai ser muito que está na raiz da burguesia está na raiz do que é ser burguês e aí a gente vai ter transformações que vão que são constituídas da Baixa Cidade Média que a expansão do trabalho remunerado e da vida urbana a possibilidade de lucros individuais mesmo que bem restrito mas havia claro que esse justo preço e essa prática de usura ela era muito rigorosa mas havia sim uma possibilidade de lucros individuais de forma bem restrita e a economia monetarizada dependente da atividade mercantil e do comércio lembrando das regiões da Itália e das regiões do norte da Europa então é basicamente isso gente foi muita coisa mas acredito que a gente consegue pegando os estudos dos materiais didáticos e fazendo talvez mapas mentais ou estudando repetindo os capítulos com mais calma as coisas ficam mais claro e aí nas próximas aulas a gente vai ver a formação das monarquias nacionais e o renascimento cultural como é que se deu esse processo depois vem também reformas religiosas a igreja vai começar a entrar em conflito e uma série de coisas que vão configurar também a Baixa Idade Média a Baixa Idade Média